Caralho, meia-noite já, mano. Caralho, meia-noite já, mano. Caralho, meia. Caralho, meia. Caralho, meia. Marquei. Eita. Caralho, meia. Caralho, meia. Caralho, meia. Marquei. Caralho, meia. Tchau, tchau. Se vocês acharem alguma coisa chamada balão, vocês pegam. Já estou com 5.000. Achei um ataque aéreo. Achei um fuzil de ataque. Já vou descer para cá. O kit de auto-animação, será que eu pego? Achei um ataque aéreo. Achei um ataque aéreo. Os outros times conseguem ver a gente no mapa. Vai ter mais um aqui. Somos o líder. Olha, tem cara aqui perto. Tem um vant aqui. Tem um banco por aqui. Achei um ataque aéreo. Achei um ataque aéreo. Quanto mais dinheiro a gente tem, mais a gente vai perder quando morrer. É, tem que pegar, tem que dar uma caixinha velho. É, tem nesses porquinhos que estão na casa do mapa, tem uma caixa de agir. Que merda, tem um cara aqui. Pegou o carro. Pegou o carro. ali atrás. Chega mais, Mario. Oi? Chega pra cá. Ali atrás o porquinho tá perto, vou aproveitar. Tem que achar uma caixa também, um mercado. Vocês tão vindo? Tô indo. Tô, tô indo. Ah, beleza. Eu já vou chamar o helicóptero. Fiquei caindo alguma coisa aqui. Chama aí. O helicóptero chegando com depósito. Tem um kit de raivação. Demora pra caralho. Demora? Demora. Tem um cara caindo ali, ó. Põe tudo aí, põe tudo aí. Tá em cima do telhado. Desceu outro já. Tem três, tem dois. Ah, vou tacar esse bagulho de aéreo aqui. Ataquei, ataquei, ataquei. Puta, eu acho que eu taquei aqui. Eu rodei um. A carga pra volta. Fechando a aró. Pegou tudo? Carga depositada. Tem outra ali, ó. Tem outro. Contato! Entrei. Acho que tem um. Matei um. Matei, matei. Ah, tirou um cara aí. Hum, me matei. Em cima. Tem dois em cima, tacar. Tô ligado. Filha da puta! O cara tá em cima? Não. Eu peguei um que tava ativando o cofre e tinha outro que acabou a bala, velho. Essa porra. Tô aqui em cima. Ele entrou na casa, ele entrou na casa. O Mario foi lá. Matei. Matei um. Ah, não. Aí eu roubei o dinheiro e depositei aqui. Eu... E... Corre! Tô com colete aqui. Ah, tem um aqui também. Tem dois aqui. Opa. Eu ganhei. 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 Tem mais colete aqui dentro mesmo. Olha, tem helicóptero. Eita, a gente tem que destruir esse helicóptero. Mete bala mesmo. Boa. Caiu pra cá? Foi. Acho que é muito longe. Dá cobertura aí. Boa. Vamos lá depositar. Tem negro aqui comigo, hein? Opa, opa. Tomou um tiro, tomou um tiro. Tem dois. Boa. Tem mais um aqui atrás. Na rua. De frente com o caminhão, eu acho. Dentro do prédio, em cima do prédio, em cima da casa. Nossa, me derrubaram. Me derrubaram, me derrubaram. Caralho, cadê, mano? Cadê o cara? Tá em cima da casa. Tá em cima da casa. Tá em cima da casa. Tá em cima. Tá embaixo. Tá embaixo. No caminhão. No caminhão. Na porta. Na porta. Ele foi agora atrás. Tá atrás. Tá atrás na sua direita. Na sua esquerda. Foi na sua esquerda. Foi na sua esquerda, hein? Cara, eu vou ficar aqui. Mas também tava em treineiro, caralho. Ah, então. Tem que ser marcado. Derrubei um. Tentar nascer aí. Tentar nascer aí. Beleza. Pega o loot de vocês aí. Pega o dinheiro. Nossa, vai ser difícil chegar aí, hein? Chegar aí. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Cara, nós temos que depositar essa grana. Nós temos que depositar essa grana, velho. Entra aí, entra aí. Sabe aí, sabe aí. Era bom se tivesse aquele balãozinho lá. Caralho, não consegui subir não, velho. Mas pode ir que eu tô sem grana. Pode ir que eu tô sem grana. Tem cara aqui, hein. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara que eu tô sem grana. Ele vai precisar de ajuda essa cara. Derrubei um aqui. Pegue ele de costas aí. Cara, tá dentro da... Tá dentro da casa. Quem abriu a porta? Não fui eu não, tá aí dentro Derrubei Boa, vou chamar de copo Entendido, passam chegando pro depósito Se a gente depositar, cara, a gente ganha Vamos, helicóptero, vem logo Ai, caralho Fui, depositei Já era, ganhando essa porra É, eu acho, né, vamos ver Todo mundo tem que estar zerado Tô zerado Na verdade, tem que esperar o tempo, né E esse... Tá, então, você espera o tempo ou você já depositou um milhão de dinheiro? E esse bônus de dinheiro? Mas tem que pegar mais grana Esse bônus de dinheiro, agora a gente... Vai lá e deposita, vai lá e deposita, vai lá, vai lá, vai lá Eu tô zerado Ó, estão entrando, estão chegando aqui A carga tá segura Extração voltando pra base Tem o show aqui Ai, tá, tô levando um pipoco Peguei um Tá vindo de carro aqui Tá vindo de carro aqui, ó Fecha o movimento Cadê, cadê? Drone PM ativado Opa Tem o show aqui Nossa senhora, na janela, na janela, no prédio, no prédio, no prédio do, aí, aí mesmo. O prédio aí na frente, Mario, aí em cima, Killer. Onde eu tô? É, eu morri daí. Achei blindagem. Matei. Será que tem mais? Tô tentando chegar aí. Não tem mais, tem mais. Vai lá depositar aquilo. Peraí, 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 tem mais, tem mais, peraí. Tô chegando aí, tô chegando aí. Ó. Carta aí embaixo, carta aí embaixo. Tá aí embaixo, tá aí embaixo. Peguei. Pegou, boa. Chama, 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 chama. Mario, eu sei que tá, vai lá e chama, eu sei que tá fendinho aí. Aê, ganhamos. Boa. Ganhamos, véi. Ainda não me atira. Ainda matei um, hein? Nossa, eu tava mirando a ser, véi. Acho que dá bastante dinheiro. Oh, Rã. 32 mil de XP, véi. Boa. É, a knife foi foda. Foda. Mano, a gente deu sorte de, porque o porco tá ali, o helicóptero aí. Sim. Hmm.